Já está aqui comigo o meu amigo Gerson Vassoff. Ô Gerson, esquece, esquece o que você ia falar. Hoje, quando me ligaram, né, da minha participação aí na CBN, foi na hora que a Beatriz tinha dado um hipom na francesa. E aí só que eu esqueci que eu já estava no ar. E aí ali, já a gente vai pra lá pra Três Lagos, tava com o Israel Espírito, eu falei, Brasil, Brasil, Brasil! E ela começou aí, e eu tinha que falar, né, o destaque aqui é notícia, né, gente? É notícia. Agora a mesma coisa, tá o Gerson lá. Pois é, Gerson, nós somos medalha de ouro no judô. Muito bom dia! Israel, pra todos aí em Três Lagos, é o espírito das Olimpíadas, né? Eu também quase que não venho falar com vocês, a gente estava agora há pouco aqui na redação, todo mundo comemorando essa medalha de ouro pro Brasil, e muito merecido mesmo pela Bia Souza, parabéns pra ela. Agora, falando sobre a informação de hoje, bom, ontem a gente teve um evento importante aqui em Campo Grande, tá? A gente teve um evento aí com a presença também de outros governadores, de outros estados. Então, o que acontece? Existe a CODESUL, que é o Conselho de Desenvolvimento e Integração Sul, tá? Que foi criado em 1961, com o objetivo de colaborar com o crescimento da região sul do Brasil. E quem faz parte da CODESUL? Os estados do sul do Brasil. Então, estão Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, também Mato Grosso do Sul, que faz parte desde 1992. Dessa vez, Mato Grosso do Sul, então, assumiu a presidência desse grupo. O governador do estado, Eduardo Riro, assumiu ontem, então, a presidência desse grupo da CODESUL, então, pelo prazo de um ano, ficará à frente desse convênio e também isso abre portas para a economia aqui do nosso estado. Então, essa aposta do governador foi realizada ontem aqui na capital, no Centro de Convenções Arquiteto Rubens Rio de Camilo, aqui em Campo Grande, e teve aí a presença também dos governadores de cada um desses estados aqui participando também. RIDEL destacou, então, que o objetivo dele à frente será, lógico, continuar o trabalho que foi entregue, continuar o legado da CODESUL, e também trazer investimentos para Campo Grande, também uma das áreas de atuação é a sustentabilidade. A gente sabe que as mudanças climáticas é uma pauta muito importante, não só aqui para o nosso estado, que teve os incêndios recentemente, mas também é uma pauta importante lá para o Rio Grande do Sul, que foi aí, que teve aí as incêndios, né? Então, a gente sabe que essa pauta do meio ambiente é uma pauta importante para os estados da região sul aqui do país, Então, é isso que o governador também disse que vai continuar à frente também trabalhando nesse viés. Quem estava à frente da CODESUL desde abril de 2023 era o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. Ele veio ao Mato Grosso do Sul, ele participou desse aposta do governador Eduardo RIDEL. Ele aproveitou também a oportunidade para agradecer toda a ajuda de Mato Grosso do Sul enviado ao Rio Grande do Sul durante a catástrofe climática que aconteceu por lá. Há vários militares, nós acompanhamos vários militares do Corpo de Bombeiros aqui do Mato Grosso do Sul indo até lá, ajudando nos resgates. Inclusive, eles resgataram uma bandeira no meio dos escombros lá das enchentes. Eles resgataram uma bandeira do Rio Grande do Sul e essa mesma bandeira foi entregue ao governador do Rio Grande aqui na capital e ele agradeceu também todos os esforços e toda a ajuda que teve e disse que está confiante aí nesse próximo ano com o governador Eduardo RIDEL à frente. ele disse que Mato Grosso do Sul já é uma potência, é um estado potência de crescimento e que o governador Eduardo RIDEL tem competência para fazer também uma boa liderança durante esse próximo ano. E a gente já teve também um anúncio, um importante anúncio aí, o governador Eduardo RIDEL já entre as primeiras ações à frente do CODESUL, ele criou então uma agência de fomento econômico aqui para Mato Grosso do Sul. O que acontece? Bom, desde a criação do CODESUL também foi criado o BRDE, que é o Banco Regional do Desenvolvimento do Extremo Sul e todos faziam parte desse banco, todos os estados integrantes da CODESUL faziam parte desse banco, Santa Catarina, Paraná e também Rio Grande do Sul, mas Mato Grosso do Sul ainda não tinha uma atuação junto ao BRDE, ainda não tinha uma atuação junto a esse banco. Então, essa agência de fomento criada pelo governador do estado Eduardo RIDEL vai aí trazer investimento aqui para Mato Grosso do Sul. Então, a gente vai atuar aí junto ao BRDE como uma espécie de sócio. Então, Mato Grosso do Sul, além dos outros estados, agora também é sócio do BRDE e com isso a gente consegue trazer aí mais investimento e mais crédito para o nosso estado, tudo isso por meio do BRDE com o auxílio também dos outros estados aqui do sul do país. Essas são as informações, Isael, e tem muita informação ainda sobre ontem. Eu quero convidar aí o pessoal que está nos assistindo a ir lá no nosso portal RICN67 onde estão todos os detalhes de como foi a aposta do governador, como é que vai ser aí a atuação dele, nós temos fala dele e também dos outros governadores e também qual vai ser o objetivo de foco de trabalho a partir de agora. Mas o fato é Mato Grosso do Sul é agora líder da CODESUL, então vai liderar aí as ações que vão fomentar a economia e o crescimento dos estados da região sul aqui do país, Isael. Tchau. Tchau.